Se eu não vender pelo menos 40 biquíni na praia hoje meu irmão vai ficar invocado Porra, como é que eu vou pagar o... Como é que eu vou pagar o agiota porra Eu vim ontem aqui vender biquíni, vendi um biquíni só pra uma coroa E ainda fiz promoção pra ela, biquíni por 40, vendi por 10 Porra, Deus abençoe pra ser um dia melhor hoje Música Ó o biquíni, ó o biquíni, ó o biquíni Mulher bonita paga e a feia também leva Bora, ó o biquíni, ó o biquíni, meu... Oxe, eu quero saber pra que que eu vou vender agora o biquíni Porra, praia deserta, meu irmão Ó pra aí Não tem um pé de gente, meu irmão Porra Vamo lá, né Ó o biquíni, ó o biquíni, ó o biquíni Mulher bonita paga e a feia também leva Música Caceta Porra Essa aí não precisa comprar o biquíni não, véi Essa aí eu dou o biquíni todinho Eu dou a praia pra ela, véi Eu dou a areia, eu dou... Eu dou todo o tubarão, o peixe Eu dou tudo pra ela, véi Eu dou até meu rabo pra ela, meu irmão Engraçado, véi Bom dia, beleza? Porra, véi, não tinha ninguém na praia Praia tava dando certo, né? Eu esperava que fosse aparecer, aparecia pelo menos uma pessoa só Só pra eu vender meu biquíni, né? Meu comércio aqui Pra eu comprar o leite do meu filho Mas porra, esperando uma pessoa Aí sai a sereia da água E me pareia Bom dia, meu anjo Comer com você Não quero nada não Não quero biquíni não Tô só olhando a praia Tá bom, tá bom Desculpa aí qualquer coisa Tá bom Tô apontado de ir lá e falar uma verdade pra ela, pô É porque hoje em dia, sem imaginar Sem imaginar você é uma pessoa que sofre preconceito, tá ligado? Porque o povo julga você por quê? Porque tá com o boneco pro lado? Porque você é tatuado? Porque você tá com a bolsa aqui na frente vendendo mercadoria? Porque você tá de regata? Porque você é feio? Pô, é foda, pô Agora pensa se fosse um gostosão Um ator de novela Todo sarado Todo gostoso E chega lá pra ela Pergunta se ela quer biquíni Ela vai querer dar um beijo na boca dele, pô Aí porra, só porque eu sou marginal Nem me dá atenção pra perguntar qual a cor do biquíni que eu tenho Ela pergunta É, pô, hoje em dia é difícil demais ser marginal, tá ligado? Você é desconsiderado Aí por isso que muitos pegam e vão pra vida do crime, pô Mas eu tô aqui trabalhando dessa porra Mas tá de boca essa velha coisa Deixa aquela patricinha lá Deixa aquela patricinha lá Que ela tá com a vida ganha dela mesmo Eu não tô com a minha vida ganha Tô devendo as dois agiotas Tava devendo uma agiota Tive que pegar dinheiro com outra agiota Pra pagar uma agiota que eu tava devendo antes É foda, pô Mas vamos lá Eu tá com a vida ganha Eu vou trabalhar Ó o biquíni, ó o biquíni, ó o biquíni Ó o biquíni Olha o maior Olha a canga Olha o biquíni Ó o biquíni, ó o biquíni Ó o biquíni, ó o biquíni Ó o biquíni... Eu tô gritando pra quê? Só posso estar vendendo um biquíni pra fantasma, né meu irmão? Porque não tem ninguém na praia e eu gritando aqui Porra, não é possível não Eu acho que eu tô vendendo pra fantasma Oi parceiro, quer um biquíni? Um biquíni, 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 um biquíni... Um biquíni, um biquíni Mulher bonita ela paga E a feia também leva Ó o biquíni, ó o biquíni Como é que eu vou pagar hoje e outra, pô? Como é que eu vou pagar o leite do meu filho, pô? Eu não consigo vender um biquíni nessa praia Tá foda, pô Eu vou fazer só um teste Eu vou fazer um teste social Aquela patricinha miserável tá ali no meio da praia ainda Eu fui de maginal, ela não comprou, né? Fui de maginal, eu não quis nem dar atenção Que biquíni eu tava vendendo Eu vou dar uma de playboy agora Pra ver qual é a de menino dessa novinha Porra, não é possível não, pô Ficar sem camisa agora, vamos olhar o cabelo Parecer um playboy gostosinho Quero ver se ela não vai me dar atenção Só pra mostrar pra ela o preconceito com o marginal Só pra hoje em dia É foda, pô É foda, a moral Quero ver se ela não vai me querer agora Porra, safada Caralho, eu pareci uma tom de novela, porra Bati mal na cabeça agora pra chegar na cocota Agora eu quero ver se essa safada não vai me querer E aí, bom dia, tudo bem? Tá só na praia só, né? E aí, tá gostando? É massa quando a praia tá assim vazia, né? Dá pra pessoa ficar naquela vibe da praia, né? Mentindo e tal, o vento batendo na cara E aí, beleza? Oi, tudo bem? Quer sentar aqui comigo? Será? Meu irmão, pô aí Eu não tenho que imaginar aqui Nem me dar atenção na ideia Agora que a calça tá aqui do lado dela Vê que safadinha Tá vendo? Eu vou sentar, né? Eu vou perder a chance dessa Claro, claro que eu quero sentar, né? Pô, vamos ficar ali na praia junto E aí, tudo bem que fica? Tu é de onde, pô? Como é teu nome? Tu é linda demais, né? E aí, pô, tu mora aqui perto, né? Claro Ah, então Pô, aqui é um visual muito lindo, né não? Pô, dá pra ver os prédios ali Pô, aí Água batendo, vento batendo na cara Ih, cadê teu namorado? Não é namorado Namora não, é? Oxê Como é que uma porra Toda, com todo respeito assim, né? Toda linda, assim Toda gostosa Não tem namorado Não Ah, é foda Os homens de hoje em dia É tudo otário, tá ligado? Pô, vê tu aqui dando mole Na praia sozinha Não chega aqui pra dar ideia E tudo, tá ligado? Pô, tu toda gostosa Toda linda, toda sarada Toda linda Porra Pô, é foda de cara Mas e aí Tu tá ficando sério com alguém E tu Tô uma pilantra, meu irmão Sabe quem sou eu? Eu sou o cara de Baginal Que veio aqui vender biquíni pra tu E tu não me deu atenção Tu falou que eu quero biquirininho, não Sou eu, pô Só vou tirar a camisa Tirar o chapéu Que agora tu veio me beijar, né? Porra Mas tava gostoso Chega aí Tchau 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 Tchau